Cara, sonho realizado, primeiramente acima disso Conquistado o primeiro lugar Cinco anos que eu batalho pra isso, pra tentar ganhar na categoria Esse ano, graças a Deus, Deus abençoou Deus nos concedeu essa graça de poder realizar esse sonho Muito feliz, especial, bacana demais Tava muito bom andar, navegação perfeita Tudo deu confiança pra que a gente pudesse acelerar o máximo possível E só tenho a agradecer a todo mundo, principalmente a minha família Que tava no barranco acompanhando nós, meu filho E só tenho a agradecer a esse cara aqui Que navegou muito em um sonho realizado pela primeira vitória em Erechim